Bem, primeiro o que apurei foi que o Flamengo, a priori, não está disposto a pagar 18 milhões. A oferta seria menor, não tem o valor exato, foram 15 anos passados, calculo que seja alguma coisa em torno de 16, 17, por aí. Isso não significa que não vai pagar, dependendo do prazo de pagamento, talvez com bônus, possa chegar esse valor. Tudo depende de como vai pagar. Se você conseguir parcelar e esticar mais o prazo, você vai aumentar um pouquinho mais o valor. Mas, a priori, o Flamengo não quer chegar tanto. Então, espera que eles reduzam a pedida. Está no impasse, está nisso. Não tem muito o que falar sobre isso. Essas coisas se arrastam. Agora, a pessoa fica dizendo que está certo, está certo, porque isso dá audiência, né, gente? Eu falei há pouco, o cara pega lá e coloca. Está encaminhado, está quase fechado, fechou. Não é bem isso. Mas aí já deu o clique, já deu a audiência. O que acontece? A pessoa que dá audiência, ela não anota o nome daquele canal, daquele site, daquele repórter, daquele jornalista, daquele YouTube, daquele sei lá o quê, e fala, nunca mais volto aqui, que esse cara aqui, ele mentiu para mim. Não, ele volta lá e dá audiência de novo. Então, o cara faz outra vez, e outra vez, e outra vez. Entendeu? É isso que acontece. É isso que acontece. Mas, está, isso vai se arrastar. Essas coisas são demoradas. E não tem como também chegar e toda hora comprar jogador pagando o que o outro clube pede. Tem que haver uma negociação. Tem que haver um ponto em comum. Se os caras pedem 18, você já chega com 18? Você ferece menos. Chega ali, puxa daqui e dali. De repente, ó, eu chego em 18, mas você vai me parcelar isso em quantos anos? Eu consigo parcelar em mais tempo. Aí você fala, tá bom, beleza, eu consigo pagar um pouco mais. Ou, tá bom, eu pago 16 e 2 em bônus se ele for campeão e tal. Se ele for campeão, ele está ajudando o clube a fatorar. Fica mais fácil você aumentar. O próprio Flamengo vem de jogadores também com essa condição, né? O Gerson teve isso, por exemplo, quando foi lá para o futebol francês, para o Olímpico de Marseille. Então, é isso, tá em negociação. Não tem muito o que falar sobre isso. Vai ficar se arrastando. O jogador saiu meio zangado aí no sábado, né? Jogou lá a Supercopa da Rússia. Saiu meio na bronca, o Mantuan, todo lugar dele e tal. Mas aí, até aí, o que isso pode significar? As pessoas já perguntam, ah, ele está forçando a saída? Eu não sei, ele pode estar com raiva porque foi substituído, porque não jogou bem, por alguma razão. Não tem condições de falar o que se passa na cabeça dele. Mas o Flamengo, certamente, isso aí, porque é o bode dos operantes dos clubes brasileiros. O Flamengo, então, faz isso direto. Conta muito com a pressão que o jogador possa fazer. Isso aí é certo. Ninguém vai falar isso em on. Mas o Flamengo conta com isso. Todo mundo sabe. O Flamengo faz a cabeça do jogador e fica esperando que o jogador pressione e enche o saco até ser vendido. Não é só o Flamengo que faz, não. Eu estava vendo agora uma matéria no GE lá sobre o Felipe Anderson. Como o Palmeiras seduziu o Felipe Anderson. Certamente não foi oferecendo uma mariole e duas pastéis, né, meu amigo? Só isso que eles não falam na matéria. A matéria parece quase um release. Porra, cara, ofereceu alguma coisa muito boa para o cara. O cara estava na Itália, interessava a Juventus. O que ele veio para o Palmeiras? Certamente foi uma bela proposta salarial, uma condição muito boa, né? O cara está livre, você não pagou multa para ele. Então, você está comprando o cara luvas muito boas e tal. Senão, o cara não viria. O cara ficava lá ganhando dinheiro. Ele deve ter pensado, pô, voltar para o Brasil e tal pode ser uma boa nesse momento, né, da carreira. Estou aqui fora há tanto tempo. Na Juventus, de repente, não vou ser titular. Lá eu tenho mais chance. A grana é boa, então eu vou voltar. Justo, correto, perfeito. Mas não tem mágica. Negócio de... Esse papinho de... Ah, projeto sensacional. O projeto é sensacional, meu amigo. É grana, primeiro. Depois vem o resto. Ah, não é? Você conhece algum caso assim? A não ser se o cara... Aqui no Brasil não tem. Tem na Argentina. O cara está em fim de carreira. O cara quer encerrar a carreira no clube que começou. Às vezes o cara volta até para ganhar menos e tudo, porque é uma outra relação. Mas em condições normais não é assim. Então, o Claudinho se vir para o Flamengo vai ser uma proposta boa para o jogador e também para o clube russo. Agora, existe um detalhe também que não pode ser ignorado no contexto de atletas como ele, que foram para o futebol da Rússia antes da guerra russa contra a invasão da Rússia à Ucrânia e à guerra. Ou seja, ele era para estar jogando Champions League. E o Zenit está dominando o futebol da Rússia. É um time muito rico, o time da Gazprom, a companhia de gás. Então, ele era para jogar Champions League. Jogar Champions League é assim. Dependendo do sorteio, você vai jogar em Manchester contra o time do Guardiola. Em Madrid contra o Real Madrid, o Atlético. Na Alemanha contra o Bayern. E você aparece, né? Você se destaca, joga bem. O Willian, que hoje joga no Fula, jogava no Shakhtar. Em 2012, ele jogou para cacete contra o Chelsea. O Chelsea foi eliminado. Era o campeão. Em 2013, já. Em 2012 e 2013. Tem parado em 2012 e 2013. Mas ainda em 2012. Foi eliminado da fase de grupo. Depois foi jogar com o Corinthians lá no Japão e perdeu. Davi Luiz jogava no Chelsea. E o Willian comeu a bola. O Chelsea era louco para contratar o Willian. E custou, custou, demorou a contratar. Porque os ucranianos tinham dinheiro também. O Shakhtar tinha lá um mecenas milionário. Não precisava de grana. E dificultou, dificultou até que ele conseguiu sair para jogar na Inglaterra. E foi difícil. Mas como é que o Chelsea se interessou tanto? Ele jogou para caramba lá em Stamford Bridge. E os caras começaram a observar outros jogos. O Willian estava em grande fase. O Claudinho não tem essa chance. Ninguém que está lá tem essa chance. Porque é difícil você ver. Agora teve uma amistosa para a temporada. Quem foi jogar lá? O Estrela Vermelha da Sérvia. De Belgrado. Por quê? Bem, a Sérvia é um país que se relaciona bem com a Rússia. Apesar dos problemas que envolvem a Rússia e invasão à Ucrânia. Questões da OTAN. Essa coisa toda. Então, é time sério. Eles têm dificuldade até de intercâmbio nessas horas. Então, é um momento de isolamento do futebol russo. E esse é um argumento que é bom para o jogador. Falei, pô, cara. Vim para cá em 2021. Queria jogar a Champions League. Com essa situação. Gosto muito do clube e tudo. Mas, poxa. Eu não quero jogar só o Campeonato Rússio, a Copa da Rússia e a Supercopa da Rússia. E se eu voltar para o Brasil para jogar em um clube grande, eu posso jogar a Copa Libertadores. Eu posso ir para a seleção. Eu tenho minhas ambições. Eu já correspondi aqui. Joguei bem. Eu entreguei para vocês. E posso ser bem vendido. Ele foi comprado por 12 milhões. Se ele for vendido por 15, 16, 17, 18, eles vão lucrar. E já tiveram o retorno técnico. Então, o jogador tem bons argumentos que ele pode apresentar. Isso o Flamengo faz muito. É fazer a cabeça do cara e o cara começa a forçar para sair. Forçar para sair, que pode ser dessa maneira que eu falei, com argumentos que ele possa apresentar. E em alguns casos, o jogador faz certa sacanagem. Começa a criar problema e tal. Porque não é muito legal, convenhamos. Mas não é o caso do Claudinho que eu saiba. Vamos ver se ele vai ter poder de persuasão para convencer os caras a serem flexíveis. Eles estão contratando o Willett. Está jogando na Itália. Um croata. E isso também é fundamental. Segundo o Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que mora na Rússia. O Zenich vende, mas ele quer um outro cara para a posição. Fechando esse negócio, não sei se já contratou. Vou até pesquisar aqui. Aí fica mais fácil a liberação do Claudinho. Então, Mauro. Não sei nem se você acha, apesar de não ser a mesma posição, não sei nem se você acha que pode atrapalhar. O próprio Fábio Aleixo, ele hoje, ele trouxe que o volante Wendel pode em breve se transferir para o Galatasaray. O clube turco negocia com o Zenich, mas ainda não chegou aos valores desejados pelo time russo. Você acha que isso pode atrapalhar também, essa negociação do Claudinho? Ou acho que não interfere? Porque um é volante, outro é meia. Acho que não, né? São coisas distintas. Aliás, o André já estava para sair, acabou renovando o contrato. Já teve um probleminha lá que ele demorou a voltar. A lenda aqui na galera do clube de vantagem que também está aqui. O Rafael da Costa adorou essa tua aí, André. Essa é boa. Martelinho de ouro. Primeira vez que eu escuto essa expressão. O Thiago Gil, quem fala do Richard Rios, não acompanhou a base do Flamengo. Saiu para o Guarani porque não estava jogando nada. O Alan Coelho, sobre a enquete, por mais que falte alguém para chamar de lateral, acho a dependência do Arrasca pior. Ter um Claudinho, entre aspas, para reserva com a Rascaeta melhor, acho mais fácil improvisar nas outras áreas. A galera toda aqui. O Flávio Moretti, ele mandou uma pergunta aqui também, que é um ponto que eu queria tocar, né? Ele falou, Mauro, você acha que essa demora da diretoria em toda janela é estratégia ou o clube tem dificuldade mesmo de negociar? Alan, você pode mandar um abraço para o meu filho caçolo, Davi? Saudações. Davi, grande abraço para você, tá? Obrigado aí, papazão aí. Grande abraço para o Davi também. Mauro, eu não sei nem se você... Eu acho até que a gente pode ser um pouco divergente nisso. Eu critico muito alguns modos operantes do Flamengo na janela. Eu acho que às vezes se arrasta muito e falta variedade. Tipo assim, porque, por exemplo, eu vou comparar com os outros clubes do Brasileirão. Querendo ou não, vou pegar três exemplos, né? Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. São três clubes que se mexeram bastante nessa janela. Na próxima rodada, esses times vão estar reforçados, né? Eles vão ter os reforços desses jogadores, né? Porque antes da janela abrir, já se mexeram. Acho que o Flamengo às vezes arrasta muito. Eu sei que tem um ponto de vista que o Flamengo já fez uma janela, tem que enfrizar, a gente tem que ser justo. Fez uma ótima janela em janeiro e gastou. Mas, normalmente, na janela são negociações arrastadas. Normalmente, é o mesmo nome. Você acha também que o Flamengo às vezes demora muito ou acha que é normal? É uma estratégia que vem dando certo? Enfim, qual a tua opinião sobre essa demora aqui, essa demora do Flamengo em algumas contratações? Eu concordo com você com relação à falta de criatividade. São sempre os mesmos nomes. Isso aí acontece demais. Com algumas variações. O Marco Antônio surgiu nessa janela agora, né? O Claudinho já é de outros carnavais. Agora, acho que negociação, cara, é demorado mesmo. Eu sempre critiquei clubes que gafam de forma irresponsável. Eu não posso defender que clube nenhum chegue lá e fale assim, quanto você quer? Toma, eu pago. Não dá para ser assim, sabe? Quem pede 18 quer 16, 17, né? O cara quer vender o teu carro, quer vender o carro para você. O cara pede 50 pau, ele quer 40, 45, 46, por aí. Ele não quer 50, ele quer 45, 46, 47, vai ver onde que chega. É assim que funciona. É a mesma coisa jogador de futebol. Aliás, o Illich é sérvio, tem 23 anos, é do Torino. Quer dizer, só joga também Copa Itália e Campeonato Italiano. Está acostumado a jogar só competição doméstica, porque o Torino não vai a competições europeias normalmente. Não é croata, é sérvio. E segundo eu vi aqui em alguns sites italianos agora, parece que está bem encaminhado por 25 milhões de euros. Ou seja, se eles vendem o Claudinho para o Flamengo, eles inteiram a diferença, o jogador mais jovem. E o Claudinho já deu o retorno. Então, assim, tem jogo aí. A questão é chegar num consenso, mas o que acontece? Uma contratação dessas envolve... Cara, o contrato é feito em mais de um idioma, passa por advogados. Muitas vezes vai e volta, porque tem uma cláusula ali que não está legal, uma palavra mal colocada. Então, a operação não é tão simples. Não dá para comparar o que está acontecendo, por exemplo, com a SAF do Botafogo. O John Textor, que é o dono do Botafogo, tem a Eagle, que é uma holding, é dono de outros clubes. Ele trabalha com investidores que o ajudam a viabilizar esse negócio. Então, esse investidor, quando ele consegue novos investimentos, ele está com a grana, ele vai e chega para inventar, para contratar. Mas é outra coisa. O dinheiro é dele. O dinheiro não é do Marcos Brás, entendeu? Não é do Landinho, o dinheiro é do Flamengo. Eles têm que ter responsabilidade na gestão e na utilização do dinheiro. Não podem sair pagando. É o que eu penso, tá? É o que eu penso. Tem que fazer o melhor negócio possível para o Flamengo. Não é para ser profissional? Um bom profissional faz bons negócios. Então, não dá para chegar pagando o que querem. Até porque todo mundo sabe que, no Brasil, o Flamengo é o clube mais bem resolvido financeiramente. Então, obviamente, para o Flamengo, os preços ficam mais caros. Isso tem que ser considerado. Então, não é tão simples assim. Vai chegar, chegando. E o Flamengo fez um investimento forte em três jogadores na janela do começo do ano, que não costuma ser tão viável, porque na Europa, agora, a janela forte é agora. E ela está só no começo. Você não sabe quem vai sair, o que vai acontecer, se vai chegar para a aposta para valer, se voltarão em cima do Wesley, se voltarão em cima do Fabrício Bruno. Se o Wesley não quer um zagueiro, de repente não encontrar um outro, pode ser que volte e fale, Fabrício, vamos conversar. O que falta você aceitar? Ah, se você me pagasse um pouco mais aqui, eu aceito. De repente, leva o cara. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem muitas semanas ainda para essa coisa se desenrolar. Eu só não acho que dê para ser, como muito torcedor fala, vai lá e paga. Isso é o que faziam antes. Eu quero Wagner Love. Chegava lá no CSKA, pegaram o Wagner Love. Conseguiu pagar, não conseguia pagar. Ah, mas agora tem dinheiro. Cara, se você fizer negociações só dessa maneira, realmente, daqui a pouquinho o Flamengo não vai conseguir pagar. Porque não dá para ser assim. O caso do Marco Antônio com a Lásia, a mesma coisa. O jogador está sendo emprestado pela Lásia, a Lásia está endurecendo o jogo. Tem que esticar a corda até conseguir o melhor negócio possível. Se isso vai demorar mais um pouco, paciência. É como eu vejo. Porque é muito fácil você chegar lá e falar assim, ah, quanto é? Eu compro, eu pago. Não tem aquele cartão platinum que se o cara chega no lugar, vai passando e vai contratando o jogador. Não funciona assim. Não é time da Arábia Saudita, a bolha é saudita com aquele dinheiro lá todo que os caras têm. É diferente. E a relação da safra é outra relação. É outra relação. Que, aliás, é uma relação frágil. O próprio Almada está chegando no Botafogo, que se comenta que vai para o Lyon. Luiz Henrique é a mesma coisa. Então, o Botafogo pode até ganhar o brasileiro com isso. O Botafogo é bom. Mas não se sabe quanto tempo esses caras ficam. Como já saíram outros que se destacaram, foram levados para o futebol francês.